Tem agora a palavra a senhora provedora do estudante do Instituto Politécnico de Beja, professora doutora Albertina Raposo. Boa tarde a todas e a todos. Cabe-me a honra de abrir esta sessão e por isso cumprimento de forma mais particular as diferentes organizações, órgãos, entidades que acompanham os momentos mais significativos da vida do IP Beja e que estão hoje aqui presentes, dignificando ainda mais esta cerimónia. Excelentíssimo senhor professor doutor Arlindo Oliveira, nosso convidado para a audição de sapiência que vamos atentamente ouvir já daqui a pouco. Excelentíssima senhora Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima senhora Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja, Excelentíssimos senhores representantes dos Institutos Politécnicos, distintas autoridades civis, militares e eclesiásticas, estimados colegas, docentes e não docentes, estimados estudantes. Este é um momento de encontro, de celebração e começo por dar os parabéns ao IP Beja por mais um ano de vida e agradecer a oportunidade para estar aqui neste momento a amplificar a voz de todos os que são estudantes do IP Beja. O IP Beja tem sido um ponto de encontro para ideias, culturas e sonhos. É em conjunto que traçamos esses sonhos, destinos, caminhos e objetivos comuns e é também em conjunto que temos de ser capazes de, trilhando um caminho que queremos comum, não perder as nossas especificidades. Hoje, mais do que nunca, é preciso reafirmar este compromisso num contexto global onde o conhecimento, a ética e a responsabilidade social são pilares fundamentais se queremos, como diria Paulo Freire, esperançar um futuro, concretizando no terreno aquilo que reconhecemos como adequado, desejável e realizável. E, por isso, os dias comemorativos têm que ser mais que as celebrações em si mesmas. Têm que ser um marco significativo no nosso compromisso para fazer a diferença na vida da instituição, fazendo a diferença na vida de cada estudante. Falar de igualdade de oportunidades, de direito à diversidade, de inclusão ou de necessidades específicas têm que fazer parte da língua de todos os níveis de educação e, em particular, do ensino superior. O estudante que se chega hoje ao IP Beja é o resultado da evolução que a sociedade tem sofrido. Fazem já parte do ADN IP Beja estudantes oriundos de realidades culturais mais ou menos distintas, de grupos mais ou menos carenciados da nossa sociedade. Alguns, muitos, ainda são, nas suas famílias e com muito esforço, a primeira geração a chegar ao ensino superior. Por tudo isto, as necessidades de integração de cada estudante são também muito diferentes e as especificidades dos contextos não podem ser ignoradas. Uma palavra também para os meus pares, os colegas docentes, pela capacidade para constante adaptação a novas circunstâncias, a novos desafios. É ou não é verdade que o crescimento pessoal acontece frequentemente fora da nossa zona de conforto? Garantir que todos os estudantes que estão connosco, independentemente da sua origem, identidade, condição socioeconómica ou capacidades, podem ver legitimadas as suas expectativas de sucesso académico, que os fez chegar até aqui, tem que ser parte da nossa missão. Ao acolher estudantes de diferentes origens étnicas, culturais, religiosas, socioeconómicas e de capacidades e competências variadas, não estamos só a refletir a pluralidade da sociedade. Estamos a aproveitar a oportunidade de preparar estudantes para um mundo globalizado e diverso. A diversidade é uma força, e é essa força que enriquece o ambiente académico e cada um de nós, membro da comunidade académica. Por isso, falar das disparidades no acesso à educação, da necessidade de oferecer suporte adequado para estudantes de grupos minoritários ou em situação de vulnerabilidade, ou da promoção de uma cultura de inclusão e respeito mútuo em todos os aspectos da vida estudantil, nunca é demais, nunca é tema ultrapassado e ainda não é assunto terminado. Todos temos, independentemente do nosso papel dentro da nossa instituição, a responsabilidade de liderar por exemplo e de promover o encontro de soluções colaborativas, equitativas e inclusivas. Somente através deste compromisso, podemos verdadeiramente apostar nas ações preventivas em benefício das remediativas. E aqui, uma palavra para os colegas que comigo partilham a equipa da Provedoria. Nunca é demais lembrar o quanto me ajudam a questionar, a pensar a resposta, a desenhar novos caminhos, a agir, em vez de reagir. Apolónia Schibeles, Cristina Pires dos Santos, Inês Godinho e Luís Bruno, muito obrigada. Relembro que a participação ativa dos estudantes na vida da instituição é fundamental, pois é um mecanismo coletivo e contínuo que permite criar um futuro onde cada estudante, onde cada ser humano, tenha a oportunidade de crescer e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva. Do lado de cá, trabalhamos já em rede. Temos desde 2019 a rede portuguesa de provedores de estudante, à qual pertenço desde que assumi este cargo. E estou também a dar os primeiros passos como membro da rede de defensorias ibero-americana. Eu não seria a mesma pessoa nem a mesma provedora sem este apoio constante. Por tudo isso, não posso deixar de desafiar os estudantes e pebeja para que avancem no movimento associativo, tão importante na defesa dos seus interesses. Não tenham receio de arriscar, de se envolver em projetos, de fazer perguntas e de errar. Este tem que ser o espaço onde o erro vos é permitido e onde cada falha pode ser transformada numa aprendizagem. Citando Paulo Freire, a educação faz sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou aquilo. A educação faz sentido porque mulheres e homens aprenderam que aprender é como são feitos e refeitos. Porque mulheres e homens podem assumir-se como seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber que não sabem. A educação faz sentido porque para ser, mulheres e homens precisam ser. Se mulheres e homens simplesmente já fossem, não havia razão para falar de educação. É por isso que não só temos história, como fazemos história. Termino dizendo que, enquanto provedora, conto convosco e conto todos os estudantes, do modo geral, para melhor desempenhar esta função na defesa dos direitos e interesses legítimos de todos e todas os nossos estudantes. Que seja um excelente ano académico. Parabéns e bebeja.